Boa tarde, João. Oi, Ana Paula, tudo bem? Tudo ótimo. Está tudo certo. Sim, áudio ok, câmera ok. Vou deixar a palestra com você. Boa palestra. Joia, obrigadão. Pessoal, boa tarde, então. Vamos continuar falando de jogos, quem já estava no canal. Só que agora é uma pegada um pouquinho diferente. Eu me propus aqui esse ano a fazer uma coisa que eu já fiz em outros anos, mas fiz normalmente em espaços maiores. A gente vai entender um pouquinho como é que é desenvolver um joguinho do zero, incluindo as tecnologias do game engine em si. O que acontece com o jogo, qual é a lógica de programação em um jogo que normalmente já vem dentro do game engine para a gente. O game engine, quando você baixa um Unity, baixa um Godot da vida. Já tem toda essa parte pronta. Mas é legal quando a gente está programando entender o que está acontecendo por baixo dos panos. E é legal para quem está programando também. A minha ideia hoje é correr um pouquinho aqui, chegar num protótipo aqui legalzinho. No sábado está tendo uma outra conferência paralela à Latinoet, que é a conferência de Python Brasil. E lá eu vou ministrar um tutorial de dia inteiro. Então, se alguém gostar, se alguém curtir, fica já convidado para sábado, começando às leis da manhã, um tutorial onde a gente vai estar fazendo mais ou menos a mesma coisa aqui nessa palestra. E aqui junto, o convite também é uma aula de Python, uma aula de Python iniciante, só que uma pegada de jogos, não é um print reload. Vamos ver até onde a gente chega criando um joguinho no molde de um Space Invaders ou alguma coisa parecida aqui. Eu vou compartilhar a minha tela, então, porque senão o tempo não dá. A gente vai começar a pegadinha aqui. Deixa eu compartilhar aqui. ShareScreen. E esta tela aqui. E a gente vai começar, se estão vendo aí meu editor de texto, onde a gente vai escrever o programa. Está em branco, tá? Antes disso, eu vou mostrar aqui a pegada. Eu estou em um Linux com KDE. É um ambiente que pouca gente usa. mas não tem diferença. Ele pode ter em qualquer ambiente, inclusive no Windows. Então, vai funcionar normal. Primeira coisa que você precisa, tá? Para essa demonstração que eu vou usar aqui. Você precisa baixar a linguagem Python instalada no seu computador. Quem está com o Linux, você tem o Python 3 instalado. Se alguém quiser baixar o mais novo, ou estiver no Mac ou no Windows, www.python.org Você vai lá. Tem o baixão instalado, tá? Depois que você instalou o Python, e ele estiver bonitinho funcionando, no terminal, você cria uma pasta nova. Eu tenho uma pasta em branco aqui. Tá? Você digita pip install pygamer. Isso aqui eu estou fazendo ao vivo, tá? Então, isso aqui vai pegar a única coisa, a parte do Python que a gente vai precisar para a sua oficina. É uma biblioteca que complementa o Python. e ela tem algumas funcionalidades para a gente poder criar uma janela. Ah, ele falou que até já está instalada. Ah, eu não ativei o ambiente que eu estou. Ah, eu vou fazer isso aqui. Faz um instantinho. Isso aqui, quem já sabe Python um pouquinho, sabe fazer. Quem não sabe. Aqui eu isolo o meu Python, o meu Pygame do Python do sistema. Eu tenho o Python e o Pygame do sistema todo. E eu quero, como eu estou começando um projeto novo, a gente tem essa prática de isolar as bibliotecas. Então, pip install pygame. A saída do comando é essa. Ele vai até o site do Pygame, baixa os 14 MB do Pygame, instalou tudo isso. Levou menos de dois segundos, ele instalou tudo o que precisava. A partir desse momento, eu tenho o Pygame instalado, ele é uma biblioteca que me dá acesso às funções de multimídia do computador. O que eu chamo de multimídia? A gente poder criar uma janela em branco e poder desenhar lá dentro e poder detectar eventos do teclado e do mouse. Então, a gente pode programaticamente interagir com quem está usando o computador sem esperar, sem ser um input no teclado, que você tem que esperar a pessoa digitar uma frase e apertar enter para o seu programa poder reagir. Quando eu vou ensinar a programação em tutoriais maiores, eu gosto de usar essa abordagem aqui. Porque se não, a pessoa fica imprimindo Hello World na tela, além do Hello World, e passa, às vezes, um semestre na faculdade fazendo isso. Aqui está tudo pronto. Eu vou instalar um outro ambiente aqui. Aqui que eu instalo. Esse aqui é Python. Ele é um ambiente de Python interativo que eu também gosto de ter pronto. Não precisaria. Seria opcional. Para a gente poder explorar interativamente enquanto está programando, eu posso fazer testes aqui. Eu não vou lembrar qual é uma chamada no Pygame. Eu posso ou olhar a documentação no site do Pygame ou testar aqui e ver o help da chamada dentro do próprio Python. Então, é uma das coisas que deixa o Python. Então, o Python, essa semana, chegou como a linguagem mais popular do mundo, um dos índices mais aclamados de seriedade da linguagem. Então, depois de 20 anos da linguagem C e linguagem Java trocando as primeiras posições, essa semana saiu o índice de outubro. O Python está em primeiro lugar na frente de C e de Java em popularidade no índice Tayoubi. É um índice famoso. É uma linguagem que vai ser muito usada no mercado, é usada em inteligência artificial. Programação de jogos, mesmo que não seja o seu objetivo final, é uma forma excelente de você aprender a linguagem. Com esse comandinho que eu fiz acima, que está o IPython, eu posso digitar agora IPython e eu vou ter aqui um ambiente interativo. Então, é diferente do shell onde eu estava aqui, que é o shell do Linux. Aqui, a entrada é essa aqui. Aqui eu posso digitar expressões do Python e ele executa na hora. Então, aqui, por exemplo, para criar uma tela onde a gente vai desenvolver o nosso jogo, eu importo Pygame. que eu posso criar um aparelho tela e dizer Pygame.display. Eu não vou ter tempo de explicar cada comando aqui, né? Aí a gente pode dar a documentação, set mode. E eu ponho aqui o tamanho. Eu gosto para essas palestrinhas, usar esse tamanho aqui, 480, que é o tamanho original do BGA, fica um tamanho bom de janela, tem espaço para a gente criar as coisas. O Pygame 2, ele foi lançado no fim do ano passado, até o Pygame 1, a gente tinha uma coisa que ele era mais interativo. Esse aqui a gente sempre tem que chamar Pygame.display.flip para ele se apresentar na tela para a gente. Ele apareceu no meu segundo monitor aqui. Eu vou arrastar para cima. Pygame.display.flip está ali. Então, eu tenho a tela preta e eu posso agora dar comandos de desenho. O que eu digitar aqui, ele vai desenhar ali. Eu vou chamar essa função de novo Pygame.display.flip e ele atualiza. Eu vou compartilhar aqui. Deixa eu desmaximizar para a gente poder ver a telinha do logo aqui junto. Deixa eu colocar assim. Dá para a gente ver as duas em paralelo, né? Então, você percebe? Aqui, já que eu falei, ele é um negócio cru, é um negócio bruto. Ele faz... A gente tem que fazer o que o game engine faz para a gente. A partir do Pygame 2, inclusive, atualizar a tela. Então, na hora que eu dou o Pygame.display.flip, ele atualiza a janela. Se eu desenho qualquer coisa por cima, se eu jogo essa janela em cima, arrasto para cá e ele fica carimbado lá. Ele não atualiza a tela. Ele só vai atualizar porque é coisa crua. A gente é responsável por tudo que está dentro daquela janela. Em Python, como as funções são objetos, eu posso colocar uma função em uma variável. Como é que esse flip a gente vai usar toda hora, eu posso fazer isso aqui. f.pygame.display.flip. E eu não preciso mais escrever isso toda hora. Eu joguei minha função dentro da variável f. E agora eu posso simplesmente... Deixa eu sujar lá de novo. Chama f. Ele atualizou. Tá? Depois a gente pode até fazer isso automaticamente. Isso aqui a gente vai usar como cola, enquanto está fazendo o nosso joguinho. Tá? Eu estou realmente correndo aqui. Para a gente ver se a gente consegue avançar um tanto aqui. Uma coisa que é bacana a gente ver, então eu falei que é possível desenhar aí dentro. E aí eu lembro quando eu tinha... Era bem jovem mesmo. Quando eu ganhei o primeiro computador, eu queria entender como é que era o jogo. Como é que você fazia as coisas se mexerem na tela. Para mim foi uma grande surpresa quando eu entendi que você tinha que desenhar as coisas na tela em uma posição. Era um desenho fixo, estático, parado. E aí no instante seguinte, você tinha que desenhar as coisas de novo na outra posição. Para onde as coisas tinham se mexido. Tá? Então basicamente é isso. Você tem uma API... A API é uma coisa que a gente chama de interface. Application Programming Interface. Então é um conjunto de funções que a gente chama. Isso permite a gente desenhar na tela várias coisas. E à medida que você desenha... Você desenha um frame. Aí o que um game engine dá pronto para a gente, ele simplesmente chama um pedaço do seu código em cada frame automaticamente. Ele chama, olha, desenha o próximo frame. Desenha o próximo frame. Ou nem isso. Ele chama... A informação do objeto dentro do seu jogo. Você criou uma navezinha dentro do jogo. Então ele chama uma função que é atrelada à sua nave. E fala, olha, nave, me fala onde que você está nesse frame. E fala se você mudou sua posição. No Pygame, você tem que fazer tudo isso. Você não tem o engine aqui. E a gente é responsável por estar atualizando a tela a cada instante. A gente tem que entender que isso é tranquilíssimo de fazer. É muito mais fácil fazer do que falar, na verdade. Até se você não entende a programação, talvez eu dê para acompanhar um pouquinho do que eu estou fazendo aqui. Só que antes a gente precisa saber como eu desenho alguma coisa na tela, tá? Então o Pygame tem um conjunto de funções para desenho na tela que está dentro de pygame.draw. Aqui no iPython eu tenho a opção de apertar a tecla tab e ele me dá o autocompletar. Ele me mostra quais funções existem lá dentro. Então eu posso desenhar elipse, retângulo, polígono, linha, círculo, né? Eu gosto para demonstração sempre de desenhar um retângulo. Você fala para ele onde você está desenhando. Eu estou desenhando na minha tela. A tela eu criei aqui. Ele criou um objeto do tipo tela e me jogou dentro da variável tela. Então o legal do Python é isso. Não importa quanto complexo é um objeto, ele sempre vai estar dentro de uma variável contida, bonitinho, pronto para usar. Eu já conheço a chamada retângulo, senão eu teria que usar o help dela, tá? Deixa eu só ver aqui. No iPython, se eu não me engano, eu vou ser usando uma interrogação aqui. Ele te mostra a help dela. Olha, então você passa a superfície, a cor e o retângulo. Opcionalmente você pode passar a superfície, a cor, a largura do retângulo, a largura da borda. E a largura de cada borda, se você quiser um retângulo com bordas arredondadas, tá? Eu não quero nada disso. Eu quero simplesmente um retângulo cheio com uma cor. Se você passar a largura, eu sei que ele desenha um retângulo vazio, vazado. Eu vou desenhar um retângulo cheio. E aí você passa a superfície, a cor e um quarteto de números dizendo a coordenada. Em que ponto da tela você quer o retângulo desenhado, qual a largura e qual a altura dele. Então para a gente fica, paim, draw, rect, eu passo para ele a tela, eu passo a cor. A cor é uma tripla de números, tá? Para quem não está acostumado com programação, o pessoal já tem jeito do HTML, você tem valores para a cor vermelho, verde e azul. São valores que variam entre 0 e 255, né? Então se alguém já trabalha o HTML, normalmente a gente usa uma sintaxe hexa para isso, passa a stringing f. Aqui o Pygamer aceita os três números separados por vírgula. Então a gente põe uma tupla aqui que indica que eu vou passar o único parâmetro, que é um conjunto de três números representando a cor. Os números vão de 0 a 255 em cada um dos canais de cor, vermelho, verde e azul. Então se eu quiser laranja, por exemplo, é o máximo de vermelho, 255. Metade do verde, 128 e 0 de azul. Isso aqui dá uma cor laranja. Claro, quem não está acostumado, depois vai no editor de imagens, compara esses valores, coloca aqui. Não tem problema, né? Aí você, conforme você vai sofisticando, você vai entendendo como funcionam esses valores aqui. E onde eu quero desenhar? Então, aqui minha telinha, eu tenho 600 pixels de largura, 480 de altura. Eu vou desenhá-lo 50 a 50 com 100 de largura e 50 de altura, só para a gente ver. Então 50, 50 ele começa a contar daqui, né? Então é diferente da geometria que a gente aprende em matemática. Que é matemática, a gente traça gráficos lá na sexta série, né? Sextura hoje em dia. Você começa a contar daqui. Aqui é o 0,0. O Y vem para cá, sobe para cá. O X cresce para cá. Nas telas de desenho em computador, via de regra, com exceções. Normalmente o Y vem para baixo. Então começa o 0,0 aqui. Vai aumentando aqui. Aqui é o 320. Metade do tamanho. 640 todo o tamanho. Desculpa. O Y. 0,240, 480. E o X aqui. 0,220, 640. 50, 50 vai ser por aqui. E eu falo, olha, eu quero 100 de largura e 50 de altura. Eu faço isso. Não mudou nada lá. Por quê? Porque eu tenho que atualizar a tela e chamar o nosso F. Falar o nosso retângulo. Ah, legal. Só que isso não se mexe. Um retângulo que está parado lá. Se eu desenhar outro retângulo agora em outro lugar. Se eu chegar aqui. Vamos mudar a cor. Vou colocar um roxo agora. Roxo. Eu mudo para baixo dali. Mudei a posição dele para 150, 150. Então ele vai estar embaixo daquele. Desenhei de novo. E desenhei outro retângulo. Ele não apagou aquele. Por quê? Eu não mudei apagar. Ele faz o que a gente manda. Então ele acumulou vários desenhos na tela. E esse é o segredo para a gente compor um único frame do nosso jogo. Eu desenho tudo o que eu preciso desenhar. Quando o meu frame está completo na tela, eu mando redesenhar a tela. E aí muda o nosso frame do jogo. Ok? Certo. Vamos lá. Então agora a gente já viu essas três coisinhas aqui. Quatro coisinhas. Eu importei o Pygame. Criei a tela. E vi como eu desenho o retângulo. E eu posso continuar brincando com isso no modo interativo aqui. Quando eu quiser. Dá até para chegar. Criar um jogo inteiro aqui no Pygame. No Iparton. Mas aqui não é a forma normal de a gente criar um programa. Então eu vou passar agora para o editor de textos aqui. As pessoas perguntam. Nossa. Que IDE que eu uso para programar em Python? A IDE é o Integrated Development Environment. Você usa o que você quiser. O Python não é atrelado ao ambiente de desenvolvimento. Aqui eu uso um editor de textos. O Linux. É o Kate. E ele é basicamente um editor de textos para programação. Ele simplesmente dá highlight nas palavras-chave do Python para mim. Mas ele não tem nada específico para Pygame. Não tem nada específico para Python. Você pode usar muito em voga hoje o VS Code. Bem completo. O mais completo para Python um pouco é o PyCharm. Ele é um pouco pesado. Precisa de um computador um pouco melhor. O Python e Pygame em particular não precisa de nenhum computador rápido. Você pode ter um i5 de 2012 aí que vai funcionar. Aqui os programas Python. Eles são executados linha a linha. Para quem não conhece a linguagem. Então se eu vou usar o Pygame. Da mesma forma que eu estava fazendo lá no Python. Eu dou um import. Import. Pygame. Quando a gente programa. Uma prática muito comum. Para quem está aprendendo. Se eu desenhar aqui. Se eu colocar um print. Alô mundo aqui. Ele vai fazer o famoso hello world. Só quem não vai interagir. Não vai criar uma janela. Não vai criar isso em uma janela. Ele vai imprimir no terminal. Não é o nosso objetivo aqui. Mas só para vocês verem funcionando. Vou fazer isso aqui. Só para vocês verem. Isso aqui funcionando. Ele já cria um workflow. Para a gente poder testar o programa. Eu vou pausar aqui. Meu iPython. No terminal do Linux. Tem atalhos. Que a gente usa para isso. Eu pausa ele. Eu dou um ls. Eu tenho esse meu arquivo. Latinoware.py. Que é onde eu vou estar escrevendo o meu código. Para rodar o programa. Se inscreve-se no Python. Latinoware. Ele rodou o meu programa. Isso aqui é uma mensagem que o Pai Game. Quando você chama ele. Imprime no terminal. Está na forma do Pai Game. Se divulgar. E aí tem o print. Alô mundo. Que eu coloquei ali. Acho que a janela. O Pai Game. Eu desceguei ele. Minha janela deu problema aqui no terminal. Sentindo. Aqui. Ah, isso. Porque ali. O que aconteceu? Nesse canto aqui. Eu tenho a janela que está congelada. Do Pai Game. Da outra coisa. Tinha ficado parado aqui. Em amarelo. Tem que lembrar disso. Aqui está o meu editor de texto. Eu vou usar a inteira inteira. Porque aí quando eu quiser executar. Ver o que está acontecendo. Eu troco para o terminal. E aí a gente executa o programa. Normalmente a gente não gosta. De colocar as minhas uma embaixo do outro. Quando a gente vai fazer um projeto maior. Ou mesmo um projeto pequeno. A gente aprende a dividir o programa em bloquinhos. Que a gente chama de funções. Quem o programa já conhece. As funções são um tijolinho básico. De tudo que a gente entende de programação. Quando eu estou dando um conteúdo exclusivo. Para quem está aprendendo a programar. Inclusive eu passei a ensinar funções. Antes de ensinar qualquer outra coisa. Porque é a coisa mais legal que tem. Você simplesmente. Cria um tijolinho. Depois que funcionou. O que está dentro da sua função. Você não precisa mais se preocupar com aquilo. É como se você criasse um tijolinho de Lego. E aí você vai usar sempre o seu tijolinho de Lego. Do mesmo jeito. Não tem como ele dar errado. Ele está criado ali. Com o encaixezinho dele. Aí você usou quatro ou cinco funções diferentes. É como se você combinasse os cinco tijolinhos de Lego. Para fazer um pedacinho de um caminhão. Uma parede. Por exemplo. Aí você põe essas quatro ou cinco funções. Que você está usando junto. Dentro de uma outra função maior. E aquela parede sempre vai funcionar. Você sempre vai ter a parede. Então você vai desenhar um negócio. Vai fazer um negócio em quatro paredes. Você chama quatro vezes a sua função que faz a parede. Você não precisa mais mexer dentro dela. Então a ideia da função. É como se fosse um tijolinho. E tudo que a gente faz em programação moderna. É baseado em funções. Pode ser programação orientada ao objeto. Pode ser programação reativa. Lá no meio. Você tem um bloco básico. Que a ideia é que ele sempre vai funcionar do mesmo jeito. Você passa algumas coisas de entrada para ela. Então você pode dizer. Eu quero uma parede vermelha. Eu quero uma parede amarela. Ou quero uma parede que vai ficar. Direcionada assim. Ou quero uma parede que vai ficar posicionada assim. Você passa. Esses aqui são os parâmetros que você manda. Mas ela sempre vai. Chamar depois a subfunção dela. Para construir os bloquinhos de Lego pequenos. Sempre vai funcionar do mesmo jeito. E ela vai construir sempre do mesmo jeito. Aqui não muda isso. Então a gente começa o nosso programa. Uma função que eu posso chamar de função principal. A palavra chave em Python. Isso aqui da linguagem. Para declarar uma função. Esse def. O def. O editor deixou em negrito aqui. E eu ponho dois pontos aqui. Em Python. Tudo que eu preciso. Tudo que eu colocar aqui indentado para frente. Tudo que eu colocar alinhado aqui embaixo. Vai estar dentro dessa função. A hora que eu começar a digitar coisas. Aqui de volta na coluna zero. Eu saio da função. Acabou. Todos os bloquinhos em Python. É uma característica da linguagem dessa. A maior parte das outras linguagens. Ela delimita os bloquinhos com chaves. Esses caracteres aqui. O Python se distingue das outras linguagens modernas que a gente usa hoje. Que são todas derivadas da linguagem C. Então lá em C. A gente usa a chavezinha para delimitar o bloquinho. Eu coloquei só um PES aí. Porque por enquanto ela está vazia. Depois que eu criei minha função em Python. Eu preciso falar para o programa usar a função. Então se aqui fosse uma coisa de criar uma parede. Eu ensinei ele a criar a tal da parede. Mas eu preciso chamar aquilo lá. Então eu posso colocar isso aqui. O principal. Pronto. Então com esse meu programa aqui. Agora eu tenho um bloco básico. Que é o que? Eu tenho um programa que vai passar por aqui. Aqui então a primeira coisa que eu preciso fazer. É criar a nossa tela. SpideGaming. Display. SetMode. Tá? E eu passo para ele o parâmetro do tamanho que eu quero. Aqui eu poderia ir colocando o tamanho aqui. Mas esses valores aqui. 640, 480. Eu vou precisar toda hora enquanto eu estiver desenvolvendo. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar umas variáveis. Eu vou criar aqui fora. Quando eu crio aqui fora das funções. As variáveis. Elas são variáveis globais. Aí todas as funções que eu for criando aqui nesse arquivo. Elas podem fazer uso desses valores. Quem já programa em outra linguagem. Pode estranhar eu estar falando variáveis globais assim. Falar. Nossa, variável global não é uma boa prática, João. Você falou que eu programa há tanto tempo. Estava aqui falando para o pessoal usar variável global. Mas variável global não é tão problemática em Python. Porque a variável global. Ela fica restrita no módulo. É a variável do módulo. Então o meu joguinho aqui. Latinoair.py. Sempre vai ter acesso a esses valores aqui. E se eu for criar um outro módulo. Esse projeto cresceu. Ele não cabe mais em um arquivo só. Ele vai ter vários arquivos. Vai ter 20 arquivos. Eu vou ter que sempre fazer latinoware.nome da variável. Então ela não fica espalhada pelo projeto inteiro. Fica sempre fácil achar de onde ela vem. Então aqui eu posso colocar a variável tamanho. E em Python, minha variável pode conter um conjunto de números. Ela pode ter um 640, 480 dentro. E se eu quiser só a largura, eu posso usar assim. Tamanho 0. Como a gente vai usar isso aqui muito, muito, muito mesmo. Eu ainda vou além. Eu vou colocar isso aqui em uma variável T maiúscula. Porque em vários lugares que eu quiser a largura, eu vou colocar T0. Isso aqui vai ser 640. Depois eu quero, meu joguinho ficou pequeno. Eu quero mudar para 800 por 600. Eu vou precisar mudar só na linha 3 isso aí. E vai mudar para o jogo inteiro. Aqui eu posso, por parênteses, não é opcional quando eu não tenho ambiguidade. Em vez de escrever os números aqui, eu agora passo para ele. Percebe que eu mantive os dois nomes lá, porque você pode manter os dois nomes. Então não tem problema. No momento em que seja mais legível eu escrever tamanho por extensão, pode ser. No momento em que eu vou usar muitas vezes o tamanho em sequência, eu posso usar só a letra T maiúscula. E eu sei que estou me repreendendo o tamanho. Ok, criei a tela. Agora, só para a gente testar, chegar onde eu estava lá no modo básico. Eu tenho mais meia olhinha aí. Acho que dá para correr, dá para a gente chegar a alguma coisa legal. Eu vou desenhar o nosso retângulo. Eu vou desenhar a tela. Vou desenhar... A gente pode trocar a cor aqui. Vamos colocar vermelho só. Vamos colocar na posição 200, 200. Vamos colocar a largura e altura iguais agora. E eu vou colocar múltiplos. Submúltiplos do tamanho da tela. Por quê? Porque aí o meu objeto começa a ficar com a cara de alguma coisa que eu posso usar no jogo. Vou desenhar um retângulo. Nessa posição 200, 200. Eu vou colocar a posição com um múltiplo também de 64. Então, eu vou colocar 128, 128. Por quê? Eu falei, aparece joguinho vintage. Uma característica dos joguinhos vintage é que as coisas ficam... São objetos maiores que têm posições delimitadas na tela. Você não coloca a posição em qualquer lugar da tela. Fica mais fácil para você colocar a lógica aí. Se minha navinha, se o meu quadradinho puder estar em qualquer lugar aqui, no 120, no 100, você vai ver que a lógica do jogo começa a ficar um pouquinho mais complicada. Eu preciso começar a fazer um monte de contas. E se eu usar sempre múltiplos em um bloco maior, que eu vou usar meu bloco de tamanho 64, eu vou colocar 64 aqui. Fica mais fácil eu posicionar as coisas. Daqui a pouco, a gente põe esses múltiplos. Faz o computador fazer essa conta para a gente, em vez da gente fazer a conta. Ok? Ana Paula, qualquer coisa, qualquer interação que tiver aí, você pode me avisar. Eu estou de olho aqui na fala do estrelinhado também. Então, entrei aqui, João. Tem algumas perguntas para você. Ah, ótimo. Excelente. Pode passar. Estou falando rápido para a gente andar. O Cadurico perguntou se ele pode importar uma sequência de SVGs. E perguntou se pode ter estado de sprites. Sprites, sprites. Estados de sprites. Então, a gente vai chegar nos sprites ainda. O SVG, eu acho que o Pygame não lê direto o SVG. Não vai dar tempo de fazer hoje. No sábado, no tutorial, a gente pode fazer ele ler SVG. Porque o Pygame lê o PNG. Então, no editor de imagem que você está trabalhando, você cria o seu SVG, trabalha. Chegou na forma que no final, você exporta para a PNG o resultado. E aí, você pode sim importar o PNG aqui. Aí, eu vou fazer isso. E aí, sim, a gente pode ler uma sequência. Se você quiser criar uma sequência, se você quiser criar uma tela com vários sprites diferentes na mesma tela, já. Que é como se faz joguinho. Aí, você tem que fazer a lógica para isso também. A gente tem que criar isso no sábado, não dá tempo de explorar. Então, você lê o único PNG grande. E aí, você faz para o computador recortar esses pedacinhos. E aí, você pode usar as sequências aqui. Aí, fica uma coisinha um pouquinho maior que um projeto de maioridade para apresentar. Mas, dá para fazer. Como eu falei, aqui a gente tem que fazer. Um game engine, normalmente, já está pronto. Um game engine, você exporta uma folha de sprites. Ele importa. Já tem o seu personagem bonitinho. Aqui, a gente tem que fazer, então, uma funçãozinha que importa sprites. Ele é ler essa tela maior. Você passa os parâmetros e fala, olha, cada 64 por 64 pixels, vai ter o personagem em uma posição. E aí, ele entende. E aí, a gente faz ele gerar essa sequência de imagens propensas ao personagem. E você tem que colocar toda a lógica para usar isso também. Se ele está andando para a direção à direita, para usar os sprites da primeira linha. Para a esquerda, usar os sprites da segunda linha. Esse tipo de coisa. Você tem que colocar tudo aqui no código. O PNG não faz nada sozinho. Espero ter respondido aí. Obrigado, Catonico, por estar assistindo. Aqui, eu vou colocar já uma coisa. O que eu falei, né? A gente tem que desenhar cada frame do jogo. Então, eu já vou colocar a estrutura básica. Que é o while. O while em programação é enquanto uma condição for verdadeira, repita. Bom, eu quero repetir até o fim do mundo. Eu quero repetir no jogo. Eu estou criando o jogo, eu estou criando a parte principal do mecanismo dele. Então, não dá tempo de fazer tela de entrada, isso. O Game Engine, normalmente, você vai seguindo uma tela. Qual que vai ser a tela de entrada do seu jogo? Não. Aqui, você... Esse tempo que a gente tem na palestra, a gente só cria uma tela, que é a tela de interação principal do jogo. Como os joguinhos antigos de Atari. Você ligava... Não, joguinho de entrada. Ainda tinha uma telinha de entrada que você selecionava a versão do jogo, né? Mas depende do jogo. Você colocava, já era uma tela. Você ligava, só começava o jogo, você já estava na tela do jogo. Você não tem opção. Não tem menu, não tem nada para você ficar escolhendo e configurando. Aqui, a minha função principal, ela vai fazer isso. Eu vou passar a minha tela, a minha função de desenho aqui para dentro. Eu vou colocar uma pequena pausa aqui. Aqui, eu não lembro como faz a chamada direta do Pygame. Lembra do Python, mas é legal a gente usar do Pygame. Aí, eu vou usar a minha cola, que é o quê? Eu voltei aqui, despausei o Pygame. Pygame. O iClock. Time. Isso. E a interrogação? Ele tem um Pygame. Está evitado aí, eu acho. Pygame. Isso. Esse aqui. Eu passo uma pausa em milissegundos para ele. Isso. Então, Pygame, time, delay. E eu vou mandar ele esperar 30 milissegundos. E aí, eu vou chamar nosso Pygame, display, flip. Quando eu saio desse negócio? Não saio. Não fiz nenhuma posição de parada aqui. Ele vai ficar fazendo isso aqui. Vai estar desenhando um retângulo. Eu vou colocar uma coisinha aqui, do Python, que é só para a gente garantir que o Pygame vai fechar e não vai dar mensagem de erro. Desculpa. Finally. Pygame.quit. Porque aí, lá para frente, se eu quiser, o Pygame pode fazer tela cheia também. A gente está desenhando uma janela. Mas se você passar alguns parâmetros para esse display mode aqui, ele também pode tirar todo o seu sistema de janela da frente e fica em tela cheia todo o seu jogo. Você vai... Eu não falei, né? Mas, então, se você for em pygame.org, tem um link de documentação que a gente pode acompanhar aqui. Está aqui embaixo. Olha só. Estamos um dentro do outro. Pygame.org. Aqui é onde fala sobre o projeto Pygame. Tem alguns jogos de exemplo aqui à direita. E se você entrar no documentation docs aqui, tem toda a documentação. Todas as funções que a gente chama estão todas definidas aqui uma por uma. E aí é muito legal que são bem simples. Ele fala parâmetro e o parâmetro que você passa. Ele vai ter aquele Pygame draw, vai ter tudo aqui. Então, o draw está aqui, aquele que a gente estava vendo, estudando lá. Eu vou deixar isso aqui fora da tela agora. E é um dos jeitos de olhar a documentação direto na web. Eu gosto de fazer experimentando aqui diretamente. A gente foi lá olhar como é que funcionava o Pygame time delay. Isso aqui ele vai desenhar o retângulo. Vai esperar 30 segundos, 30 segundos e vai desenhar o retângulo de novo. Não tem tanta graça, mas é o que acontece. Agora, onde que ele vai desenhar o retângulo? Percebe que a posição que ele vai desenhar o retângulo é aqui, né? 128 e 128. E se eu fizer, olha, meu. Eu quero ter uma variável x e y, onde vai desenhar o retângulo. Eu vou fazer isso aqui. Isso aqui em linguagem Python deixa você fazer a mesma coisa que colocar x igual a 128 e y igual a 128. Não tem diferença nenhuma. Só que em Python você pode fazer na mesma linha, que é o que? Você criou um par de números aqui e jogou seu par de números para um par de variáveis aqui. Então, funciona bem assim. Fica mais legível assim. Pode usar. E aí eu troco aqui para x e y. x e y. E a única coisa que pode começar, que é interessante aqui, tá? Se eu rodar isso aqui agora, no terminal, não estou rodando porque, por causa do tempo, a gente não vai ter graça. Simplesmente a gente vai jogar o negócio na mesma tela. Mas a gente pode testar se está funcionando até aqui. De repente eu cometi algum erro, estou fazendo tudo ao vivo, né? Erros acontecem. Ele não está funcionando nem até aí. Ele funcionou e só jogou aqui no meu segundo monitor. Está aqui. Presionou o nosso retângulo aqui. E a diferença é que ele está redesinhando os retângulos a cada 30 milissegundos. Só não dá para ver porque ele fica parado aí. Ok. Vamos aqui. Aí eu não fiz nenhum mecanismo para parar também, né? Apertei Ctrl C aqui no terminal. E mandou a interrupção para o jogo. E rodou esse comando aqui. My Game Quit. Fechou a tela. Não faz diferença nenhuma. Ele fecharia a tela de qualquer jeito. Mas se eu colocar um full screen aqui nessa chamada. O full screen não funciona bem também na transmissão, tá? No video sharing. Então se eu tentar mostrar, talvez para o fim da palestra, eu possa tentar mostrar aqui. Mas a chance dele quebrar o compartimento de tela é muito grande. E agora? Eu tenho esse meu x e y. Como são variáveis, eu posso mudar, né? Eu posso chegar aqui e fazer a legal. x mais 10. Faz o x ser igual ao próprio x mais 10. Então em cada laço da tela, ele vai somar 10 no x e vai chamar de novo aqui. Ótimo, né? Nas linguagens de hoje em dia, todas as linguagens derivadas do C e no Python, a gente tem um atalho para isso, que é o x mais igual a 10. Então faz o x ser igual ao próprio x mais 10. Esse operador mais igual faz essa magiquinha, tá? E eu chamar isso aqui, então a cada 30 milissegundos, ele vai desenhar o meu x, o meu retângulo, 10 fixos para frente. Agora fica mais interessante um pouquinho. Só que não deu nem tempo de mostrar para vocês que ele jogou no segundo monitor, ele foi desenhando aqui e já jogou para cá. Eu acho que eu não tenho como ele fazer ele aparecer no primeiro monitor. Então vamos avançar um pouquinho mais e fica mais legal. Tentar só de novo. Não, ele joga sempre lá embaixo mesmo. Tá, ele vai desenhando, só que a hora que eu consigo trazer ele aqui para cima, ele já trouxe aqui. Ah, se eu colocar mais um, dá para ver. Aí dá tempo. Então ele ficou agora 10 vezes mais lento, né? Ele traz um fixo de cada vez. E aí eu tenho tempo de... Só que, ah, puxa, mas ele não está apagando o retângulo, né, João? Então ele está desenhando, lembra que eu falei ali só, você acumula todo o desenho e troca a tela. O que acontece é que eu desenho o retângulo, depois desenho o retângulo e já estava o primeiro. Então fica uma barra, em vez de ficar um quadradinho se mexendo. Isso aqui a gente resolve de um jeito simples, que é no começo de cada tela e cada frame, eu dou um tela.few e eu passo a cor de fundo que eu quero. Se eu quiser ter um cenário de fundo, eu preciso ter uma variável que vai conter meu cenário, e eu faço uma chamada bleach. Aí ele carimba, é como se fosse um carimbo. Ele carimba a imagem lá no fundo, tá? E fica assim no meu cenário. Aqui eu vou só preencher com a cor preta. Preenchi a tela com a cor preta. Esse tela.few, ele é um atributo da tela, do surface, né? E agora a gente vai rodar o mesmo código de novo. E agora o que acontece é que entre um frame e outro, ele desenha tudo preto e ele desenha o retângulo de novo. Temos uma coisa se mexendo na tela. Aquilo que eu falei lá no comecinho. Como é que eu faço algo se mexendo na tela? Você desenha vários desenhos estáticos em sequência. O que eu faço aqui, eu espero 10 milissegundos e desenho de novo. Se eu colocasse uma mudança na variável Y aqui, ia ser a mesma coisa. Mas o que é legal aqui? Eu falei que o Pygame, no comecinho, ele é legal porque ele deixa não só a gente desenhar numa janela, mas ele deixa a gente ler o teclado. Inclusive, quando me falaram no Pygame a primeira vez, há quase 20 anos atrás, deve ter uns 17, 18 anos, foi justamente isso. Eu estava querendo programar um joguinho, mas numa biblioteca para aplicativos, que é o GTK. O GTK deixa você criar um aplicativo gráfico como a gente está acostumado, como esse editor de texto. Então, o aplicativo vai ter menus, vai ter tudo isso aqui, vai ter toda a estrutura já pronta para você fazer um aplicativo, vamos dizer, comercial, num jogo. E aí, eu cheguei num fórum perguntando, como é que eu faço para ler o teclado em tempo real? Eu não quero colocar um quadradinho para a pessoa poder digitar lá dentro e apertar Enter para todo o valor. Eu quero que a hora que a pessoa apertar a setinha para cima, eu dê a setinha para cima. Aí, alguém no fórum respondeu, não, dá uma olhada no Pygame, então vai ter mais a cara do que você quer. De fato, o Pygame tem dois jeitos para a gente ler o teclado. O jeito mais comum, mais usado, é que cada tecla que a pessoa aperta gera um evento. Então, esse evento, ele vem para a gente com isso aqui, olha, eventos igual Pygame.event.get. Eu vou mudar isso aqui de posição, vou deixar toda a lógica dentro da função. Então, em cada frame vai acontecer isso aqui, eu vou preencher a tela de zero, vou processar os eventos, aí eu vou desenhar o que eu quero, eu vou trocar, vou pintar a tela e vou dar o atraso para o próximo frame. Pygame.event.get. Aí, eu preciso percorrer esses eventos e ver se algum desses eventos é de teclado. For eventos. Isso aqui é a particularidade do Pygame, tá? Esse eventos.get, ele me dá uma lista. A lista em Python, ela tem a peculiaridade de ser percorrível, tá? Então, eu posso, o comando for, ele faz isso. Para cada evento. Então, vamos supor que vem o evento do mouse e o evento do teclado no mesmo frame. A pessoa está mexendo aqui, jogando com a mão e com a outra. Aqui vem todos os pontos para mim. Aqui dentro, o for, nas linguagens de programação, é a estrutura básica de repetição. É o jeito que eu for mando ele repetir. Nas outras linguagens, normalmente o for é numérico. Eu teria que falar, olha, me conta i de zero, começando em zero, indo até o número de eventos. E aí, me pega o evento na posição i, dentro do eventos. Em Python, não preciso. Me dá cada evento para cada evento dentro de eventos, tá? Aí, eu vou usar um teste. O if, o if em inglês é C. Nas linguagens de programação, também é C, tá? Se o tipo do evento não for de teclado, eu quero pular. Eu não quero nem olhar para esse evento, tá? E eu esqueci como é que eu falo do tipo de evento de teclado, tá? Eu acho que é evento.type. Aqui ele vai dar i, se não for, tá? E aí, aqui dentro. Vamos voltar aqui. Dentro do Pygame tem o nome dos eventos. Pygame. Tidown e Tidata. Ainda consigo ter um evento quando a tecla é pressionada e um evento quando a tecla é levantada. Então, eu consigo ainda depois sofisticar meu jogo e saber manter, por exemplo, a pessoa andando para frente enquanto ela não tirar a dedo da tecla, né? Ou fazer ela ter que repetir o keydown toda vez. Pygame.keydown. Eu só não lembro se é type, tá? Pygame.event. Deixa eu ver se isso está aqui. Isso. Isso. Eu não lembro se é type que a gente checa aqui. Vou dar um giro aqui. Então, a gente tem uma... Ah, ele não coloca. Ele provavelmente preenche as coisas só quando está rodando, tá? Então, eu não vou... Não vou gerar um evento aqui para a gente ver como é que é, não. Eu vou fazer aqui direto. Se bem que já está rodando, né? Eu tenho a minha tela aqui. Já está rodando. Se eu rodar eventos aqui, se eu fizer isso aqui, pygame.event.get. Olha, aqui me dá como muitos eventos tem. Desde que eu comecei a rodar aqui aquela demonstração. Eu tenho 3.900 eventos, né? Que são todos os movimentos do mouse que passaram em frente daquela janela que está escondidinha aqui atrás. Nossa janela do Pygame está aqui. Se eu chamar nosso F, ele atualiza. A gente fez os nossos primeiros testes lá atrás. Eu pego um deles aí. Então, me dá o que está na posição 0. Só para confirmar se é type. É isso mesmo. E o número, né? Mas esse número aqui, olha. Está dentro do Pygame. Está dentro de uma variável aqui dentro do Pygame. Então, pygame.keydown é o número. Então, se o evento... Se o tipo de evento for 768, eu sei que é um evento de keydown. Se for outro número... Mas eu não preciso nunca saber esse número. Primeira vez que eu estou vendo esse número na vida. Tá? Porque eu comparo com a variável dentro do Pygame. Se eu parei para olhar, foi ser aqui down. E, na verdade, eu quero saber se ele for diferente. Diferente das linguagens de programação, inclusive no Python. É exclamação igual. Se não for, cara, continue. O que é continue? Eu mando ele continuar aqui no próximo evento. Ele não vai rodar mais coisas dentro desse bloquinho do for. Ele vai voltar aqui. Só chegou aqui para mim. Tá? E eu acho que é key. Eu vou procurar agora. X igual... Eventos. E for... E aqui eu vou usar uma coisa mais avançada do Python. Não sei o que vocês vão entender. Em eventos. Que eu criei ali em cima, né? If e.type igual ou igual Pygame.keydown. O que eu fiz agora? Eu coloquei dentro da variável X. Só os eventos de tecla para baixo. Tem só dois. Eu tinha que estar em cima da janela e apertar uma tecla para ele pegar. E aí eu posso dar uma olhada se... X de 0.key. Eu sabia que eventos tem. É isso mesmo. Tá? Então, isso aqui me diz que eu... Eu coloquei... Eu coloquei o cursor em cima da janela e apertei enter alguma vez. 13 é o código do enter. Eu sei de qual, tá? Mas se não, eu tenho que usar Pygame. Mesmo a coisa, né? Ponto... E... Eu não lembro se é return ou enter. Opa. K. A return, você vê que é o número 13, né? E é essa comparação que eu vou fazer aqui. Então, por exemplo, KyScape, que eu gosto de usar para sair do jogo. Aí tem só mais 15 minutinhos. Vai dar para fazer a coisa se mexer na tela, pelo menos. E se forem teclas normais, x e y, é só x e y dentro de parênteses, tá? Então, se não for nem... Se não for pressionado nem que in, que down. O que eu quero fazer agora? Olha... Tecla igual evento ponto key. Eu sei que tecla foi pressionada. If key igual... Pygame ponto k. Aí eu sei, decora. Se eu for olhar o número que vai estar, né? K, left. Essa é a tecla para a direita. Isso aqui, por exemplo, se você está programando sem Pygame, você não tem como ler até aquela direita e aquela esquerda. Não tem um código fácil de ler. Ao contrário do enter, que é 13, é uma código só. O left, down são específicos, não só do PC, mas do sistema operacional e do ambiente em que você está. No terminal é um código, no sistema de janela é outro. Mas o Pygame abstrai tudo isso para a gente. Me dá um k left, que significa até a tecla direita. Aí eu quero fazer x mais igual... Ah, eu falei que a gente ia usar 64 lá, né? Vamos colocar aqui, olha, bl, que é o tamanho do bloco. Aliado também, né? Como eu falei que era legal a gente deixar o computador fazer essa conta para a gente e a gente poder contar isso aqui. Então tem o tamanho do bloco de 64 pixels. E aqui, esse bloquinho, eu posso copiar quatro vezes. Por quê? Cada uma das teclas, né? Certo. Então se a tecla... Write. Eu subtraio isso aqui do x. Se a tecla for up, eu vou mudar a variável y, não vou mudar o x. E y, zero é acima, né? Ele vai crescendo para baixo. Então eu vou subtrair o y. E aqui, a mesma coisa. For down. Certo? Deixa eu apagar essas minhas em branco aqui. Isso aqui é estético, é só. Então eu estou mudando o x e o y de acordo com as teclas que estão sendo pressionadas. Vamos lá. Ana, tem mais algum comentário, alguma pergunta? Olá, João. Por enquanto, não. Por enquanto, não, né? E aí o que eu fiz aqui? Ah, aconteceu que key não está definido, porque aqui eu defini a variável tecla, né? E depois eu testei key. Então a gente manda trocar, porque eu estou escrevendo as variáveis em português. Vamos deixar tudo em português. Encontre key. Troca para a tecla. Inicial. Tartinho. Vou botar aqui na tela de baixo, tá? Então agora, cada vez que eu aperto uma tecla certa, eu troquei direita com esquerda. As vantagens de a gente não estar no online, ninguém fala isso, né? Mas para cima e para baixo está funcionando, a esquerda e a direita estão trocados. Eu faço isso aqui desde que a gente tinha um basic lá. Então era pequenininho, sempre trocava a esquerda com a direita. Continuo trocando a esquerda com a direita. Então vamos destrocar aqui. Tá, então, se a pessoa apertar a esquerda, esta esquerda aqui, eu subtraio 10. Subtraio também no bloco. Se a pessoa apertar direita, esta direita, eu aumento e faço a coordenada na pra lá. Não vai ter diferença para vocês agora, mas para mim vai. Está funcionando aqui. E ele pula um boquinho de cada vez. Vamos agora em 10 minutinhos, né? Primeiro, só para não ficar no quadradinho. Só para vocês verem que a gente colocar uma imagem é bem simples também. Eu não desenhei uma imagem. Cadê o editor de imagens? Está aqui. Eu vou colocar aqui o Gimp. Ctrl M. Opa. Isso não era bom, hein, gente? Digitar esse vídeo. Eu vou colocar uma imagem com 64x64 pixels. Então, o Gimp, tá? É meu editor de imagens. Isso aqui eu posso deixar o fundo transparente. Entendi a transparência. Eu faço aqui no Gimp a Ad Alpha Channel. Eu dou um Ctrl X e deixou tudo transparente. E eu põe a imagem que eu quiser aqui. Se a gente quiser desenhar uma coisa pixel por pixel no Gimp, uma dica também legal, né? Você usa a ferramenta de lápis aqui. No Gimp, no Gimp 2.10 ela fica junto aqui. Ferramenta de lápis com pincel de tamanho 1. E você pode colocar bastante zoom e você desenha pixel a pixel a sua imagem. Ah, eu apaguei todas as leiras, desculpa. Eu coloquei uma nova leira aqui. E aí, se eu quiser aqui, eu posso desenhar uma coisa bem legal pixel a pixel, tá? 64 pixels dá bastante espaço pra gente desenhar muita coisa, né? Mais do que a minha habilidade antiga permite. Deve ter colocado maior. Vamos desenhar um negocinho aqui. Um triângulo muito bonito. E a gente pode preencher ele com outra cor. Pegar aqui, essa varinha mágica. Selecionei. Eu arrasto a cor aqui pra dentro. Beleza. Eu salvo isso aqui. E eu vou salvar na mesma pasta que eu tô trabalhando lá. Tá? Então, eu tenho uma pasta temporária 73 aqui. Onde tá o nosso projeto. Tá? E eu vou chamar isso aqui de... Ah... Chamar isso aqui de... Como se eu quiser, tá? Personagem.png Dentro do meu código... Preciso agora ler esse personagem aqui. Tá? Normalmente, o que acontece? A gente cria uma função... Prepara o jogo. Eu não preciso colocar tudo na principal. Então, uma prática boa deu tempo de falar aqui, né? E a gente... Eu vou falar que a minha variável tela é global. Pra eu poder continuar usando ela ali. Tá? E eu vou passar essa variável tela pra cá. E eu vou chamar a função prepara aqui no começo. Aí eu consigo separar essas coisas aqui. Tá? E aí eu posso colocar uma variável personagem global também. Eu posso falar personagem... E aí eu vou colocar uma variável tela. E aí eu vou colocar o nome daquilo. E aí eu vou colocar o nome daquilo. Essa chamada aqui Eu comentei, coloquei uma cerquinha Ela está comentada, está desligada Eu acho que é tela Tela.blit Eu falo para ele em que posição eu quero desenhar X,Y Personagem Tudo isso aqui Então eu li a tela personagem Normalmente você vai trabalhar com outros formatos Vamos supor que eu quisesse trabalhar aqui com 32 e 32 Eu teria que colocar aqui embaixo o código Para redimensionar ela, para ficar do tamanho do meu bloco Eu já criei ela com 64 e 64 lá Possivelmente isso aqui já vai funcionar Talvez eu só precise disso Eu não lembro se é load ou open aqui A gente testa Se der erro a gente já faz de novo Eu erro Argument1 must be by game surface Está trocado aqui Ah, desculpa É o bleed que está trocado Então o open funcionou O que eu não testei foi o bleed aqui Ele precisa primeiro De qual objeto ele vai desenhar E depois da posição Colocar a posição e depois o objeto Como que eu sei isso? Eu vi a mensagem de erro aqui, olha Então o Python sempre dá uma mensagem de erro Agora a versão última do Python Que não é a que eu estou usando aqui ainda O Python 3.10 Ele melhora ainda Porque ele dá mensagem de erro mais amigáveis Type Error Argument1 Precisa ser pygame surface Então com o tempo você vai aprendendo a ler essas mensagens de erro Funcionou O meu triângulozinho que eu desenhei no Gimp Está aqui, pode ser qualquer imagem no Gimp É uma deculada de bloco em bloco Eu poderia colocar bloco sobre dois ali E ele ia ficar um movimento mais Mais suado E aqui, na verdade A gente está perto para quem jogou Os joguinhos clássicos Percebe que inclusive Se eu apertar duas teclas no mesmo tempo Ele vai Olha, ele vai na diagonal Não tem a limitação do terminal De deixar uma tecla ali cada vez Tem pygame Você pode deixar três teclas no mesmo tempo Chegam dois eventos para mim de keydown Com o meu código do if Se chegar dois eventos Aquele que recorreu todos os eventos Ele vai em todos os eventos E vai passar aqui Ok A gente está nos cinco minutinhos finais aí Quem quiser fazer alguma outra pergunta Esse caminho que eu fui fazendo aqui De fazer ele se mover por blocos Acabou ficando parecido com o jogo Frogger Eu poderia então colocar Alguns carrinhos passando aqui E detectar se a posição do sapinho Isso aqui eu mudaria o desenho do sapinho Constituir a composição do carro Ele morre Se ele conseguir chegar mais em cima Ele ganha E a lógica para isso aqui seria Simples Mas aí uma hora foi pouco Para a gente chegar lá Ana, tem mais alguma pergunta aí? Eu posso começar a fazer alguma coisinha aqui também Ainda não, João Não, né? Legal Não, não Então eu vou só continuar aqui Mexendo nessa direção Então não dá tempo de acabar Mas eu posso popular isso aqui com fileira de carros Vamos dizer que eu coloco carros Os carros podem ser quadrados mesmo Eu vou colocar eles aqui em cima 5 minutos Acho que dá para a gente colocar alguns carrinhos E ver se bateu com algum carro Carros Igual a zero Eu vou colocar 640 dividido por 64 Dá 10, né? Então eu tenho na minha tela Só 10 posições na horizontal Então eu vou colocar na posição 0 Na posição 2 Na posição 6 Na posição 7 A carreira de carros E aí eu vou fazer isso aqui For tela For carro Em carros A posição y não está descrita lá Então eu vou desenhar onde eu quiser Vou desenhar um retângulo só Bygame Draw Rect Eu vou desenhar na tela Eu vou desenhar todos os carros a princípio de uma cor só Vamos desenhar eles de vermelho de volta Para a gente desenhar os carrinhos Eu vou ter o deslocamento do carro Que eu vou aumentando a cada coisa aqui Eu vou colocar aqui Esse carro aqui eu vou definir Não aqui Eu vou definir em cima do while true E aqui a gente vai desenvolvendo isso Eu vou colocar Vou chamar de x Y carro Essas variáveis Então x e y Que eu tenho para o meu sapinho É o x e y O carro eu preciso de um x e y separado Eu vou colocar isso na posição dos entros do y Está lá em cima Desculpa Eu vou colocar DL vezes 3 Para a gente usar sempre o bloco de unidade A gente pode mudar só o tamanho do bloco E mudar o jogo inteiro E o x carro Eu vou começar em zero E eu vou aumentar o x carro Vou aumentar Vou aumentar em cada frame Eu vou aumentar o x carro Vou fazer andando devagar para frente DL Sobre 10 E aí para cada carro Eu vou desenhar um quadradinho vermelho Em que posição Eu vou desenhar no x carro Vezes o tamanho do bloco Percebe que eu usei 0, 2, 6 e 7 Eu dividi o tamanho da tela Como se eu fizesse uma grade na tela Como se fosse dividido em quadradinhos Então se o carro está na posição 2 A hora que eu multiplico por trás do bloco Vai para 128 E aí fica naquela posição Só que aqui eu preciso passar um valor inteiro Então eu mando o Python Compreter para mim Um valor inteiro A mesma coisa aqui para o y carro Int Y carro Ah, o y carro eu já coloquei Eu vou colocar aqui vezes DL E eu coloco só 3 ali Vai ficar igual E aí Só dá mais um minuto Só vai dar tempo de a gente mostrar isso mexendo Eu colocarei um if aqui E depois para comparar a posição de cada carro Com a posição do nosso personagem Se acontecer isso Eu disparo um evento Que pode ser um raise, por exemplo Que eu forjo um erro Fala, olha, o personagem morreu Ele para e muda de tela E vai para o outro jogo Mas a ideia é basicamente essa Vamos saber se dá tempo de a gente jogar Aqui nesse um minutinho final Só que não tem nenhuma dedicação de colisão Eu nunca vou saber Eu queria colocar aqui o if Para saber se a minha sapinha colidiu com algum carro Aqui eu acho que dá tempo de ele se mexer Eu consegui fazer o x carro se mexer Deixa eu tirar dentro do Deixa eu colocar dentro do foro Não pode Senão o carro só se mexe quando o sapo andar E os carros devem estar se andando agora E uma coisa que eu preciso é Ah, isso aqui também Eu quero fazer o carro voltar para o começo da tela Se ele sair no fim da tela Então Eu vou usar isso aqui É o resto de divisão Eu quero o resto de divisão Dessa multiplicação Pelo Pela largura da tela T E zero Tá Essa ponta aqui na verdade Eu teria que colocar dentro da variável E eu até colocar aqui Tá Não dá tempo agora Mas isso aqui deve fazer os carrinhos voltarem a aparecer no começo Vamos rodar de novo E ver se isso aqui está funcionando E aí a gente encerra Meus contatos Eu vou passar aqui Ah, estou no último minutinho, não é, Paula? Jess, pode passar aqui Eu mando lá nos comentários Só a última coisa dele funcionando aqui Deu erro Rect argument is invalid Aqui, eu criei o argumento Faltou passar para ele Eu passei as coordenadas Faltou passar Tamanho Ficou muito rápido, tá? Meu Os carros ficaram aqui Não vai dar tempo de arrumar agora Então na fala fica brava Mas eles estão andando aí, né? Se você quiser ajustar ali O BL sobre 10 Não, não está rápido não Então aqui O mesmo carro que está aqui Está ali, né? Ele ficou piscando muito E não tem uma detecção de colisão Então tudo bem Meu sapinho pode atravessar os carros aqui impunemente Se tivesse um if lá A hora que acontecesse a colisão Aqui ele ia bater E se eu quiser achar que está rápido agora Aí agora já tem Já tem alguma coisa aparecendo na tela Simplesmente aumento esse fator aqui Ah, está BL sobre 30, né? Não quero tudo isso Eu quero Mais um Aí E o bloco de cada vez Tá? Eles ficaram todos juntos agora E aí você calibrando Desse número aí E até aparecer Só passando meu contato aqui Eu vou deixar o e-mail mesmo Se alguém quiser continuar aqui Depois eu passo as informações Se você vai participar no tutorial de sábado Que vai ser o dia inteiro Tá? Vocês podem escrever no JSABUENO ArrobaGmail.com Ou no Twitter Falar com o Guilherme Eu tenho o e-mail aberto Copia e cola pra mim aqui no chat privado No chat Vamos aqui Isso Vamos aqui Muito obrigada Gente, muito obrigado então Boa noite pra vocês Boa Latino Air Obrigada Obrigada, João Até Boa noite 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 Legenda Adriana Zanotto